Eu quero tocar com você, torcedor e torcedor do Flamengo, sobre este vexame, gente. Essa falta de vergonha na cara, essa vagabundagem que foi praticada contra os torcedores do Flamengo, defensores do Chaco, no partido em que o Flamengo foi eliminado pela Olímpia da Copa Libertadores de América. E estou fazendo esse vídeo, muitas horas depois da eliminação em virtude, de que após o jogo, gente, eu fizeram todas as anotações para entregar um vídeo para vocês sobre a leitura do jogo, mas eu não tinha condição mental para fazer o vídeo. Se eu o fizesse, provavelmente poderia ter sido, poderia ser processado por algum jogador pela comissão técnica do Flamengo, sim, também pela comissão técnica, e sobretudo pelos dirigentes do Flamengo, notadamente pelo Marcos Braz. Mas não somente isso, gente, eu acho que eu perderia completamente a elegância, se é que eu tenho alguma, né? Seria um vexame. Talvez até maior, embora pareça impossível, daquele que o Flamengo praticou no defensores contra a equipe do Olímpia. Vergonha. Vergonha em todos os sentidos. Agora, em todos os sentidos também foi, também foi a crônica de uma morte anunciada, algo que vem sendo praticado na Gávea há muito tempo, e que tem alguns traços, né? Um deles, a presença do Marcos Braz como o homem forte do futebol do Flamengo. Ele é um parlamentar que se divide entre o parlamento e o Flamengo. Isto é um absurdo tão gigantesco, que deveria ser debatido todas as semanas na mídia tradicional. Contudo, isto não acontece, assim como também outros debates, né, que colocam o dedo na ferida ali no Flamengo. Isto não acontece por quê? Porque os jornalistas, né, com raríssimas exceções, preferem ser amigos e não jornalistas, e não debatem o que está acontecendo de fato no Flamengo. O Flamengo é gigantesco demais para ter. É um dirigente que se divide aí entre o futebol e o parlamento. Um tem o menor cabimento. Agora, isto acontece também por causa do conselho do Flamengo que permitiu esta barbaridade, né, gente? Esse bando de vendido, né, desses conselheiros aí do Flamengo que permitiram essa barbaridade. Outro traço dessa crônica, dessa morte anunciada, está no comportamento dos jogadores. No comportamento dos jogadores que levou a troca de muitos técnicos na Gávea. E isto, certamente, também ocorre, né? Esse comportamento também ocorre, esse comportamento muito vagabundo também ocorre nos treinamentos. Porque nos treinamentos do Sampaoli, e eu conheço os treinamentos do Sampaoli, eu sei como eles funcionam. E eu já vi também eles, esse treinamento funcionar. Ele requer muita intensidade, muita colaboração, muito comprometimento dos jogadores. Eles exigem, evidentemente, que o jogador coloque o pé, né? Evidentemente que faça, coloque o pé no treinamento, né? De fato, para que haja intensidade, para que o técnico perceba, faça a leitura de como é essa intensidade no treinamento, a partir do que ele vai levar isso aí para o jogo contra quaisquer adversários. Então, é justamente no treinamento que o jogador se escala para o Sampaoli. Você, por acaso, acredita que algum jogador do Flamengo está de fato colocando o pé na bola, dividindo para valer como deveria fazer nesses treinamentos do Sampaoli? Você acredita nisso? Esses caras que jogaram contra o Olympia? É muito provável que isso não esteja acontecendo. E o que a gente viu no defensor de Otiaco foi uma vergonha absurda que se materializou em números assustadores, algo que eu nunca vi no Flamengo. Sobretudo esse Flamengo de 2019 para cá nunca apresentou dentro de campo números tão absurdos como o que foram apresentados no defensor de Otiaco. Vamos lá. Teve um momento de 2019 para cá em que o Flamengo foi assustador dentro de campo e foi justamente naquela partida contra o Sampaoli pela etapa de semifinal da Copa do Brasil no Murumbi, algum tempo atrás. Eu já falei muitas vezes sobre essa partida porque naquela ocasião o Flamengo tivera 26 finalizações da equipe do Sampaoli e cederam 18 escanteios para o adversário. Até então, desconsiderando todo o tempo anterior à chegada do técnico português ao Flamengo, até então o Flamengo não tinha tido nenhum jogo, não participara de nenhum jogo, nenhuma partida em que sofrera tantas finalizações do adversário como naquele jogo contra o São Paulo. Só que ali você tinha uma equipe que vinha conseguindo algumas vitórias, que vinha conquistando coisas importantes, também conquistaria depois, conquistou a própria Copa do Brasil após eliminar o São Paulo e também vencer o Corinthians na final, como já sabemos, enfim. E o fato é que, embora aquela equipe do Flamengo tenha falhado em ceder muitas finalizações para o adversário, aquela equipe tinha algo de vencedor. Essa equipe não tem. O que a gente viu nos defensores foi algo assustador. Por quê? Porque mesmo naquele jogo contra o São Paulo, o Flamengo que cederam inúmeras finalizações, também finalizaram contra o arco São Paulino. também tiveram muito mais atitude do que neste jogo contra o Olimpia. Neste jogo contra o Olimpia, o que escancara a falta de vergonha na cara, a vagabundagem, porque não tem outra palavra, a vagabundagem, o que escancara isso, são os números. E eles são inacreditáveis, porque por esses números, nós não estamos falando do clube que tem o maior orçamento no futebol das Américas. Estamos falando de uma equipe pequena. Dentro de campo, estamos falando de uma equipe pequena. Porque vejam, olha só. Olimpia, Olimpia, gente. Como é que joga o Olimpia? Olimpia é uma equipe defensiva, que gosta de jogar sem ter um percentual de posse de bola. Olimpia é aquela equipe que tenta fechar o seu campo de defesa completamente. E como é que confecciona gols, então? Através do contra-golpe, através da bola parada, através do escanteio. Escanteios que foram cedidos pelo Flamengo ali para a Olimpia nesse jogo, né? Bola parada aqui também foi cedida pelo Flamengo para a Olimpia nesse jogo. É assim que a equipe, que o decano paraguaio consegue confeccionar os seus gols. Tirando isso, é só defesa, é só a percepção de que o importante dentro de campo é não levar gols. Esse é o Olimpia aí. Esse é o Olimpia finalizou 14 vezes contra o Flamengo. 14 vezes. E o Flamengo, gente, finalizou 4 vezes. Se você procurar em todas as partidas do Flamengo de 2019, fazendo apenas esse recorte até hoje, você não vai encontrar nenhum jogo que o Flamengo finalizou apenas 4 vezes para o gol. É isso. Jogando com força máxima com os seus principais jogadores. O Flamengo teve 56% de passe-bola, ou seja, a Olimpia teve 44%. Parece que não está tudo bem, não. Porque esse Olimpia, sobretudo do Tic Arce, a média é, aí fica em torno de 30%, 35%. O Flamengo teve 56% de passe-bola, enquanto 44% do Olimpia. O Olimpia trocou 362 passes. O time que fica muito pouco tempo com a bola não pode ter uma troca de passe tão grande assim. Agora, de qualquer maneira, veja, o Flamengo teve 462. Parece muito, não é? É muito pouco. Está muito abaixo também daquilo que o Flamengo costuma praticar dentro de campo. e eu vou mostrar para você um exemplo que foi o do jogo da ida. O Flamengo trocou 703 passes contra o Olimpia no Maracanã. O Olimpia teve um impedimento do jogo. O Flamengo teve seis impedimentos. O que mostra que também ali no ataque, né, Gabigol, os jogadores estavam desatentos, não queriam nada com nada, não estavam muito afim de tentar fazer uma leitura do posicionamento dos jogadores do Olimpia para tentar atacar um espaço no costado desses jogadores. não estava afim sequer de fazer uma leitura do que estava acontecendo com o jogo. É isso. O Gabigol e demais jogadores ali no ataque do Flamengo não estavam dispostos, tirando o Bruno Henrique evidentemente, que foi, deu até dó do Bruno Henrique na partida porque ele queria jogar. Queria muito jogar. E foi alguém que se salvou dessa vergonha. Né? Então o que acontece? O jogador não queria fazer uma leitura, o Gabigol não queria fazer uma leitura do posicionamento dos jogadores do Olimpia para tentar atacar os espaços. O Gabigol não queria sequer pensar durante o jogo. Não queria pensar em nada durante o jogo. A cabeça dele, por certo, que estava fora daquele espaço ali do defensor do Diogo. Bom, para você ter uma ideia, escanteios. O Olimpia teve seis escanteios. O que gera, o que mostra a profundidade da equipe paraguaia. O Flamengo, gente, não teve nenhum escanteio no jogo. Nenhum escanteio o Flamengo teve no jogo. mesmo com Ayrton Lucas, Felipe Luiz, enfim, laterais que estavam em campo, em teoria, para tentar ir ao ataque, para tentar atacar a equipe do Olimpia indo ao fundo do campo, gerando profundidade. Quando um ou outro esteve em campo, um ou outro dentro de campo, o Flamengo não conseguiu também entregar profundidade. Vamos lá. O Flamengo teve apenas quatro finalizações nesse jogo. Para você ter ideia, no Maracanã foram dezesseis. Dezesseis finalizações, foi 75% de posse de bola. Foram 75% de posse de bola contra 56 desse jogo. O Flamengo não teve nenhum escanteio nesse jogo. Teve oito no Maracanã. O Flamengo, como eu disse, trocou 703 passos contra 462 dessa partida. É inacreditável. Esses números não são números de uma equipe grande. nessa semana de Comebol Libertadores e também Comebol Estranho americana, equipes que tiveram esses números em campo foram equipes pequenas, minúsculas. E isto é incompatível, completamente incompatível com o Flamengo. Então vamos lá. A disposição dos jogadores em campo, a vontade dos jogadores em campo, gente, a vontade zero, que foi praticamente zerada aí, mostrava claramente que esses jogadores não estavam afim de jogar. Então aquela conversa que o Marcos Braz desmentiu antes do jogo, de que o Flamengo jogadores escolhem jogo, isto ficou mais uma vez evidenciado no comportamento dos jogadores em campo. A lentidão, a vontade de não disputar, de não colocar o pé na bola, a ausência de intensidade zero, competitividade zero, escanteios no jogo aéreo, ridículo, Fabrício Bruno, ridículo, o goleiro ridículo também. E o Felipe Luiz, ele não merece mais vestir a camisa do Flamengo. Aliás, inúmeros jogadores, reformulação é absurdamente necessária na Gávea neste momento. E o Felipe Luiz é o primeiro que tem que levar o pé na bunda e some daqui, meu irmão. Some daqui. Porque não é possível. Os jogadores do Olimpia, no segundo gol do Olimpia, o cara que fez o gol é um baixinho. Inúmeros jogadores do Flamengo disputaram com um jogador um pouco mais alto ali. Inúmeros. E a bola sobrou para o baixinho. Não é possível um negócio desse. Veja, se não tiver um técnico para dar orientação ao jogador profissional pela experiência que ele tem, ele não pode ter o comportamento como os jogadores do Flamengo tiveram. Sobretudo no Felipe Luiz. Também o Fabrício Bruno e outros. Mas sobretudo no Felipe Luiz. Então, claramente, eles não quiseram jogar. quiseram com esse jogo provavelmente derrubar o técnico é provável. Toda a leitura nesse sentido nesse momento é legítima. Se eles queriam derrubar o São Paoli foi a grande oportunidade que tiveram para isso. Derrubar o técnico do Flamengo. Agora, até quando isso vai acontecer na Gávea? Porque, por esse comportamento dos jogadores nessa partida, por esses números expressados aqui nesse vídeo para vocês, tem que parar tudo na Gávea, gente. Tem que ter debate profundo sobre o que está acontecendo agora na Gávea. Para tudo. E mesmo que não ganhe mais nada na temporada, tem que fazer uma reformulação profunda que pode e deve começar agora. Para pensar já em 2024. Agora. Agora. O que aconteceu no Defensor de Del Chaco era para gerar processos, inclusive processos, ativando o código do consumidor, gente. Porque esses caras estão enganando a torcida do Flamengo. Estão enganando. E não somente os sócios torcedores, quaisquer torcedores do Flamengo. Foi uma violência, foi um vexame, foi uma agressão e foi uma vagabundagem, foi uma cretinice. O que esses caras fizeram durante o time? Cretinice. Cretinice. Esses jogadores precisam respeitar o Flamengo. Porque o que fizeram ontem foi falta de respeito com o Flamengo, gente. Falta de respeito. E por que fizeram isso? Porque sabem que está tudo muito bem. Sabem que vão continuar a ser paparicados pelo Marcos Brás. Sabe que nada vai acontecer com eles. Mas tem que acontecer. Uma reformulação profunda que mande embora quase todos. Quase todos. Comece do zero. reinicie o projeto. Tem dinheiro tem o seu medo para isso. Manda quase todo mundo embora. Deixa ali um Rascaeta, deixa ali um Bruno Henrique, um outro jogador, o resto, pé na bunda deles. Pé na bunda deles. Doa a quem doer. Ah, mas pode reforçar o rival. Não interessa. O Flamengo tem condição de ser o vencedor, de ser o malvadão, gente, da galera. Independente da força dos outros adversários no Brasil e também na América do Sul em virtude do tamanho que o Flamengo tem hoje em termos de orçamento. Agora, algo precisa ser feito. Não pode ficar como está. Não pode fazer de conta de que nada aconteceu, que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Então, tem que parar tudo neste momento, fazer uma reformulação profunda, ter um debate profundo sobre o que está acontecendo. Agora, será que isso vai acontecer quando o homem faixa do futebol do Flamengo? É um demagogo, gente, que usa até a crise do Flamengo como capital político. Porque é isso. Quando o cara é político, ele consegue utilizar até uma crise política para ganhar capital político. Crise política do clube. É isso. O Marcos Braz, nesse sentido, ele funciona como um tumor que vai corroendo internamente ali o Flamengo. É isso. Então, na verdade, assim, ele tem que se mandar ao Flamengo. E outros, que o apoiam e o mantêm ali no poder, também tem que se mandar ao Flamengo imediatamente para que vergonhas como a que aconteceu no defensor de Del Chaco não voltem a acontecer. É isso. É isso. Vamos lá.